A missa foi na Concatedral Nossa Senhora da Glória com a participação de integrantes da Jornada Jovem e pessoas que viveram a experiência ao longo dos 27 anos aqui no Sudoeste. A Jornada é um movimento católico com o objetivo de levar o jovem a redescobrir o sentido da vida, adquirir o conhecimento de Jesus Cristo e fazer-se atuante na igreja. Constantemente o movimento realiza encontros com novos jovens e grupos de toda a região. Se nós olharmos hoje dentro da nossa igreja, muitos jovens e até pessoas já de mais de idade, inseridas no contexto da igreja, fizeram a experiência da jornada, que são três dias fortes de espiritualidades, onde reforça também o compromisso de cristão, batizados, fazer a diferença, porque Deus é sempre jovem. E foi em Francisco Beltrão o primeiro retiro em janeiro de 1975. O Itamar Pereira foi um dos responsáveis em trazer a experiência aqui para o Sudoeste, após participar em Lages, Santa Catarina. Daí subitamente nós viemos morar em Beltrão e um ano depois saiu a primeira jornada de Beltrão em janeiro de 1975. Daqui ela foi para vários lugares do Brasil e graças a Deus hoje estamos comemorando 47 anos de sucesso. Ao longo destes anos foram 117 retiros somente em Francisco Beltrão e a participação de mais de 15 mil jovens em todo o Sudoeste. Os retiros foram interrompidos em fevereiro de 2020 por conta da pandemia, mas já está programado o retorno para março deste ano. Se Deus quiser, vamos retornar agora em março com a jornada, poder fazer esse evento aí. Os jovens estão sedentos, isso foram dois anos sem jornada. Estamos nessa expectativa, desde que o pessoal também se cuide, os casos diminuem e que tudo possa voltar ao normal. Obrigado. Obrigado.